A CIDADE NO BRASIL 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 Nemias 2, 20 Nemias 2, 20 Nemias 2, 20 Quem achou diz amém Quem não achou De socorro Nemias 2, 20 diz assim Então me respondi, o Deus dos céus É que nos fará prosperar Nós, os seus servos, nos levantaremos Edificaremos, mas agora Não tem parte nem justiça Nem memória em Jerusalém Nemias capítulo 4, versículo 2 Eu vou explicar tudo isso ao mesmo tempo Nemias Capítulo 4, versículo 2 O telefone está tocando Porque a igreja tem telefone Talvez você não sabe Na igreja tem telefone Nemias 4, versículo 2 E falou na presença de seus irmãos E do exército de São Maria Que eles que fazem esses fracos judeus Permit-se-á isso Sacrificarão, acabarão num só dia E ficarão os montões de pó As pedras que foram queimadas As portas, né? As pedras, né? As pedras É isso, né? As pedras que foram queimadas Continua Para o último Agora vamos para o capítulo 6, versículo 3 Nemias Nemias, capítulo 6 Versículo 3 Que eu vou falar de uma vez só Entendeu? Amém? Amém? Estão gostando ou quero que eu parto? Está anotando tudo aí? Vocês vão ter muito sucesso E sucedeu que ouvindo Tobias Receio o árabe E o resto dos nossos inimigos Que eu tinha edificado o muro E que ele já havia Já não havia Nenhuma brecha Primeiro no capítulo 2 Olha o que passou No capítulo 2 Eles estão começando Aí São Palácio e Tobias Dizem, eu vou me dar conta Estão arrebentando e quebraram No capítulo 4 São Palácio e Tobias Estão dizendo Não vão conseguir No 6 Eles conseguiram fechar Toda a brecha Estão no sucesso Estão em cima Aí São Palácio e Tobias Estão queimados Que eu tinha fechado E que nela não havia Nenhuma brecha Ainda que a esse tempo Não tinha posto as portas No portais Reciclo 4 2, né? 2, 3 3, 3 E eles me dizeram Faça uma grande obra De modo que não poderei Terceiro Dá uma olhada Para o irmão Diga assim Você vai fazer tanto sucesso Você vai fazer tanto sucesso Que os inimigos Vão estar aqui Você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Meu Deus Eu queria dar glória a Deus Com a sua boca Você vai estar Aqui em cima E quem diria te parar Ou Vai estar aqui Glória a Deus Glória a Deus Quando ele dá a notícia Que fechou todas as brechas Que está tendo sucesso Aí meu irmão Prepara que os inimigos Ainda vão continuar Querendo ir atrás de você Glória a Deus É doloroso Prepara 4 Vamos para o 4 Pronto Vamos para o 4 Gente Essa aqui Deus mexeu muito comigo Não vai dar para me falar tudo não A quarta coisa Que eu ia obter sucesso Diga para quem está de seu lado Deus trará Deus trará Uma palavra Ao contrário Da sua realidade Glória a Deus O que é a nossa realidade hoje? De ver o banco De ver o banco Umas dívidas grandes Algumas pessoas A realidade nossa hoje É muita guerra Cada um com a sua A nossa realidade Aí de repente Deus vem e fala para você assim Eis que estou contigo Eu vou te dar a vitória Glória a Deus Glória a Deus Aí tem outros que falam até assim Eu estou cansado de ouvir isso Deus vai me dar Deus vai se despertar Deus vai aguardar Alguns até falam Eis que estou contigo E eu estou dizendo Ih Eu sei disso De quase a outra Na verdade Alguns falam Mas vem uma palavra De Deus Oposta Por exemplo Diga o seu irmão assim Por exemplo Deus fala para Abraão Que ele vai ser pai Ele tem 75 anos E a mulher E a mulher ainda é estéril O cara está avançado Na hora Abraão Podia dizer Para o Deus Isso é Deus Não briga com a minha cara Não Eis que eu vou te colocar Lá na FIT O cara tem 50 anos E ele só chama E ele só chama e vem de 20 Querido problema Não é a sua realidade O negócio é a promessa de Deus Amém E a promessa de Deus Sempre será oposta A sua realidade Quem está crendo nisso Que eu estou falando Olha eu vou te colocar Lá no melhor emprego Senhor Eu não sei fazer nada E Deus diz É assim Diz que eu gosto Glória a Deus Você não sabe Mas eu vou te ensinar Glória a Deus Você não pode Mas eu posso Glória a Deus Você não é capaz Mas eu coloco Espírito de capacidade em você Glória a Deus Estão temendo e colocar Você até tem simulado O negócio é que Deus No meio do nosso sucesso Ele traz ânimo Amém Uma palavra oposta A nossa realidade Lá na sede Eu fui passolador Muito tempo E eu me lembro que tinha Eu fazia os cultos De quinta e de sexta tarde Aí na sexta tarde Ia muita senhora A Débora até brinca com Moço Você tem um dom Que é pra ir Velha Senhora Que eu pego a você Graças a Deus Ainda bem que eu não chamo As gatinhas Aleluia Gostou, né? Ainda bem que eu não trago As novinhas Deixa eu ficar com as coroinhas Glória a Deus Não é, Maru? É, eu é Amém Agora pega isso aqui Pra vocês entenderem Aí tinha uma senhora Tonha A Tonha lá atrás Tinha uma senhora Viu uma senhora parecida Que ela gostava do Codice Tabeira E ela tinha seus 60 anos de idade Um dia eu estou orando A filha A pô Paz Falei O que que foi, filha? Você vai fazer uma soia? Eu não sei, filha Ela disse Passou Casado Aí eu dei aquela língua E eu falei Ódio, milagre, enfim Acontecer Só pra mim O senhor tá crendo? Eu falei Por mais profeta que eu sou, filho Se você tá crendo Já vale tudo Só crendo Eu vou casar, filho Irmão Moé Que passou três meses Eu esqueci disso Ela chegou no culto Sexta-feira, pastor É Aqui, meu nome Eu olhei E o Espírito Santo Falou comigo assim Toma Mas toma no zóio Pra ficar boneco E ela disse assim E vou casar Amém E sabe quem vai fazer Meu casamento? Tu Só pra ver que Deus é Deus Foi o que eu acerto Irmão, um negócio legal Foi o dia do casamento Na sede Era com 60 anos Com os netos Com os filhos E ele com os netos Com os bisnetos Com o velho Tinha 70 anos Aí a igreja encheu Só o que falei Aí no dia do casamento Ela falou na minha filha Falei assim Eu não te disse Que eu ia casar? Ela tinha recebido Uma palavra de Deus Ele está casado até hoje Está viva Eu ainda vou fazer você viver o seu sonho Glória a Deus 60 anos de idade O senhor 70 Isso tem 12 anos atrás Vocês estão entendendo? Glória a Deus Deus é um Deus Que está dizendo pra você Você vai ter sucesso Acredita nisso Glória a Deus Glória a Deus Pra ter sucesso Você não pode se perder Diante do tempo Glória a Deus Nunca diga que Deus Está demorando Diga que Deus Está caprichando Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mas Deus está demorando demais Pra poder salvar esse menino Esse homem Esse jovem Não Glória a Deus Não se perca Diante do tempo Olha aí a Bíblia Por gentileza No capítulo 23 Versículo 14 Josué Josué Capítulo de número 23 Versículo de número 14 Acharam? E eis que voam pelo caminho De toda a terra E vós bem sabéis Com todo o vosso coração E com toda a vossa alma Que nenhuma Só palavra Falhou de todas as boas Que falou de vós O Senhor Vosso Deus Todas Vos sobreviaram Nenhuma Delas Falhou Glória a Deus Gente olha pra mim Por gentileza Em nome de Jesus Talvez você está dizendo Que Deus está demorando Demais Poxa Poxa Parece que Deus está demorando Parece que Deus está Vem aí pra minha oração No meio de um momento difícil Na vida De Jó Eu acho muito lindo É que a mulher de Jó Se perdeu No meio das perdas E com o tempo Jó deu a volta Para o Senhor Amém E eu quero declarar isso Na sua vida Em nome de Jesus Amém Deus tem o melhor Para a tua vida Amém Esse tempo Desse ano Deus Alguma coisa Estava te ensinando Amém Soriando Na verdade Tem uns dois anos e meio Para três anos Eu nunca tive um aniversário Da igreja tão espiritual Eu estava conversando Com uma pessoa Que veio no aniversário Da igreja Que não é do nosso ministério E disse Pastor Eu já fui na sua igreja Várias vezes Mas eu nunca vi Como é que a sua igreja Está espiritual Você pega os diapas Vão estar desde aí Com o monte Graças a Deus Lê Bíblia Você pega os obreiros A vontade deles É sempre estar no monte Glória a Deus por isso Graças a Deus Que a gente tem Gente que quer ir para um monte Orar Aclamar Dura quando você pega Aquela igreja morta O cara não quer saber de orar Não quer buscar Não quer jejuar E a gente devagarzinho Tem lapidado O cara lá tem vezes Né, Cosmo? Glória a Deus Devagarzinho A gente tem A gente sofre um pouquinho Glória a Deus Mas se vocês olharem A gente tem tentado Levar uma igreja séria Glória a Deus Uma igreja leva tempo Alguns dão a sua arpada Outros dão aquela Tortada de zói É o tempo Nenhuma pedra de ouro Fica bonita Sem ela ser lapidada Com o tempo Ela vai para o fogo Fogo Vocês estão entendendo, gente? É coisa séria Agora olha para quem está do teu lado Diga assim A cesta A penúltima Para você ter sucesso Para você ter sucesso Vai aparecer uma redundância da palavra Você vai precisar de ajuda Ninguém anda sozinho Glória a Deus Ninguém? Lembra do primeiro milagre de Jesus? Ou glória? Quem lembra? Adriana lembra? Irmã Lúcia lembra? O primeiro milagre de Jesus Deveria relacionamento Entre Deus com o homem E o homem com Deus Entre o homem com Deus Você vai carregar água E de Deus com o homem Foi milagre Glória a Deus Vamos de novo Quem carregou a água Não foi Jesus Foi o homem E contra entra o Deus aí O milagre Então tem que ter relacionamento Ninguém anda Só a Deus Abre a sua Bíblia Eclesiastes capítulo 4 A partir Do verso de número 9 Tem contos que não dá vontade Da gente sair não, né? Tá gostoso O nosso cu termina Dez e dez Dez e quinze Ainda tô ganhando Que falta cinco minutos Quatro minutos pra ter esse Viu? Cadê a Bíblia? Se tiver Eu vou dar um de presente Vamos lá Eclesiastes Capítulo 4 Versículo 9 10 11 12 Vamos esperar aparecer ali Pra vocês lerem Melhor serem dois Do que um Porque Tem melhor Paga o seu trabalho Dez Porque se um cair O outro levanta E o seu companheiro O seu companheiro Mais do que estiver Só Pois carido Não Haverá Outro Que levante Verso 11 E também se dois dormirem juntos Eles se aquendarão Mas um só Como se Aquendará Verso 12 E se alguém Prevalecer contra um Dois lhe resistirão E o cordão de três dobras Não se quebra Tão de pressa Amém? 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 Então olha pro teu irmão Diga assim Você precisa de ajuda Você precisa de ajuda Você quer ter sucesso Sozinho Você chega a um lugar Mas Unindo a sua força Chegaremos em vários lugares Ninguém anda só Glória a Deus Esse negócio Ai eu tenho que ser Sozinho Ai eu consegui sozinho Você viu Não Ninguém que enche a boca Ninguém que saquei sozinho Conseguiu nada Sempre tem alguém Poder Traz Glória a Deus Agora segura na mão Do seu irmão Diga assim O sétimo Para fechar O sétimo Você quer ter sucesso Vamos olhar Você quer ter sucesso Você quer ter sucesso Você quer ter sucesso Deus exigirá De você Uma semente Agora Glória a Deus Porque não existe sucesso Sem reconhecer o altar Glória a Deus Não tem Deus Não tem Não existe Milagre Se a gente não descobrir O que é a conta do altar Glória a Deus O altar de Deus É tudo Capítulo 26 de Gênesis Deixa sua Bíblia aberta aí Vai falar sobre Uma palavra simples Objetivo Que se chama Gerar E gerar Não está gerando Nada Certo? Gerar Não está gerando Nada Aparece o Senhor A Isaac E diz Fica nessa terra Porque Assim como eu fui Com Abraão Eu serei com você Glória a Deus E te digo mais Você vai prosperar Vai tomar posse Dessa terra toda Glória a Deus E o mais lindo É que o versículo 12 Diz que Isaac planta uma semente Num altar E no mesmo ano Ele colhe Ele colhe 100 vezes mais Significa O ano Acabou Você vai ter Mais colheita Do que prejuízo Na sua vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você crê nisso? Glória a Deus Crê nisso Glória a Deus Porque as vezes Quando alguém vai falar de semente As pessoas automaticamente Falam assim Vai falar de dinheiro Glória a Deus Glória a Deus Já vai me pedir dinheiro Glória a Deus Olha bem nos meus olhos Aqui por gentileza Que dia que o altar de Deus Perdeu por aquilo que você faz Glória a Deus Se eu pegasse o microfone Aqui e perguntasse Pra quem que deixou Uma oferta no altar Plantou uma semente no altar E ele teve fracasso Ninguém Todos nós Deus Deus me fez lembrar De algo muito interessante A gente conquistou Esse ano O nosso apartamento Eu tenho 20 anos De casado com o meu irmão Obrigado irmão Só entendeu Lá dentro da cozinha Irmãos Eu não usurpei ninguém Eu não Usei a fé de ninguém Usei a minha E uma das Atitudes que eu tive Uma certa feita Foi de Quando eu tinha que Pagar a escritura Há 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 Chegou um moço Humão Mas eu até gemi Chamado Chamado Mairis Moura Vocês entram no YouTube Vê que homem Aquele Homem abençoado Era príncipe Na sua cidade Gente Foi demais Foi demais Ele Precando 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 Aí ele levantou Uma oferta Na época De 5.013 E eu quietinho Sentadinho Eu estava Tinha mais de 500 pastores Em cima do altar E eu quietinho Quietinho Eu estava no primeiro banco De repente Ele falou inglês E apontou o dedão Para mim Um baita de um negro E Eu falei Como eu não entendo Eu vou estar só Entendo De inglês Mas português E ele Aleluia Aleluia Estava Estava em inglês E o Estava em inglês Estava em inglês É que você entrei Mas Deus me livre Aí eu dei do meu Aí eu falei, meu pai, como é que eu vou falar? E a Débora estava no corpo A gente tinha levado uma semente de mil reais Para entregar no congresso Aonde eu vou pregar Conforme a igreja Que Deus toca no meu coração De ver do pastor me abençoar Eu abençoo a igreja Por exemplo, sexta-feira Deus colocou no meu coração De eu dar um pastor A igreja é bem pequenininha Vim aqui, você viu eu vindo aqui, Valdir? E depois saí, fui na igreja pregando Quando chegou lá, a igreja era simples Muito simples, no bairro São Marcos Pequenininha, bem pequena Eu vi a luta de pastor Eu enfia a mão no meu bolso Que eu tinha, que eu não sei nem quanto Coloquei no altar dele Ele falou, não vou te dar oferta, não, pastor Deus mandou eu vir aqui para abrir o sol Não que Deus nunca me levou do carinho Pois bem, irmãos, escuta isso aqui Dei a oferta de 5 mil e 13 reais 5 mil, dividi em 12 vezes 12 vezes Naquela época 12 vezes, falei, vou pagar Deus vai me dar graça Se Deus mandou Eu tenho que ter fé para isso Irmãos, no outro dia No mesmo dia Não, isso foi no sábado No domingo eu fui pregar numa igreja Lá em Brasília E Deus me usou para falar com o senhor assim Eu sou Deus que cura o câncer Na sua perna direita Só que o homem é o homem mais rico de Brasília Como eu tinha dinheiro Ele fez exame no outro dia Como eu tinha que pregar na catedral Na segunda noite No curto da vitória Ele fez o exame Ele tinha grana para isso Tem até hoje Ele fez o exame Foi curado Achou o hotel que eu estava Chegou no hotel e disse Passou a lei? Aí eu, sim Desce aqui Que eu quero falar com você Falei, pronto Estou lascado Estava eu e a dela Eu falei assim Você for me matar Você fica aqui Porque eu venho e você vive Quando eu desci Ele disse assim Deus mandou Eu te dar uma oferta Eu precisava de mais ou menos 15 Fora as outras coisas 30 mil Quando eu abri o cheque Tinha 40 Era tanto dinheiro Que eu ia sozinho Lá na frente Ninguém pegou E não chegavam os hóspedes Só eu Maché de bermuda Chinelão E os caras ficavam assim Tu não são, cara Tu não manto Entendeu? Por isso que essa igreja Tem tudo isso aqui bonito Não é pra minha glória, não Você pode andar nessas igrejas Aqui de baixo Eu tenho prazer Em vestir na igreja Nossa, eu chego na igreja Eu vejo a igreja suja Eu fico doido Eu chego na igreja Eu vejo um carro fora Eu fico maluco A Letícia sabe Quando eu chego Eu fico doido, irmão Sabe por quê? Porque é a casa de Deus Amém Eu chego Mas eu vou Às vezes eu não faço coisa Aí eu Dá aquela Travada Por quê? Porque se Deus Me dá o melhor Como eu vou dar pra Deus O pior Fala isso pra quem tá do seu lado Você quer ter sucesso? Mas você tá com o Espírito Só de me dar Mas você nunca sabe O que que eu vou dar Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Fique de pé Amém Deixa eu chamar A pastora Débora Que ela vai cantar Uma canção junto com o Kennedy E depois você diz Coloca pra mim O seu sucesso Deus exigirá de mim Uma semente Uma semente Que às vezes a gente Falta assim Ui Arma Vai doer Mas eu quero que você agora Em nome de Jesus Feche os seus olhos Feche os seus olhos Com muito carinho Aquilo que eu faço acontecer É o altar de Deus Quem me dá sucesso Ele é dono de tudo Quem me dá sucesso Ele é criador dos céus E da terra Quem me dá sucesso Ele garante Capítulo 26 Versículo 12 Deixa eu ver pra mim De Gênesis Que é terrível Segure na mão De quem tá de céu Com os olhos fechados O que dá bem ao Senhor? Por tudo que ele tem me feito Para Deus O que darei ao Senhor Por todos os seus benefícios? Por tudo que o Senhor tem feito Da minha vida O Senhor é fiel Ele te conhece Ele te sonda Me conheces Sabe tudo o que eu preciso Só Ele sabe O Senhor é um dia Liberada Liberada Eu posso imaginar Cante ao Senhor Não quero ser Só apenas o teu céu Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho Que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços Eu quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou É para ti Veremos lá pra ti Me conheces, Deus Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me conheces Me conheces Me conheces Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero Devante a sua mão Bem alta, os céus Só apenas o teu céu Quero atrair Teu olhar já por ti Senhor, eu venho a Ti, contigo que te ama, tudo que eu quero, é estar perto de Ti, Senhor, nos Teus braços eu quero descansar. Aleluia, pra Ti abraçar, meu Pai, Tu és a minha enlaça, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo a Deus a meu Pai, porque eu sou bem para Ti, Deus sobra a Ti. Pai, nesta manhã tão específica, o amanhã do dia 4 de dezembro de 2016, o último mês do ano, eu estou vendo dezenas de pessoas que estão liberadas para prosperar. Manda o cabra fora, e de que me neque, porque te que fala, a tudo que te que a terra serve, e que a dor é, deixa o céu descer sobre esse tabernáculo. Deixa a glória do Senhor invadir a Tua alma, trazer um novo tempo, com tempo de resposta, com tempo de justiça, com tempo de vitória ao Teu respeito. O Deus que te honra, o Deus que te prospera está na Sua direção. Clamamos, em nome de Jesus. Queridos, eu estou num ato profético desde terça-feira. Chamando pessoas que querem chamar a bênção do Senhor. Olha bem para mim que eu vou falar. Até dia 31 de dezembro. Nós chamamos a bênção de uma oferta de 365 reais. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.